Ele vai acabar contigo, senta pro DJ The News Senta na pica sem parar, senta pro Manu 2K Fica de 4 pra tu ver, senta para o MD Fica de 4 pra tu ver, senta para o MD Esse cara é sinistra, senta pro Manu Marcílio Esse cara é sinistra, senta pro Manu Marcílio Senta na pica e geme, senta pro Manu KM Ele vai acabar contigo, senta pro meu Manu Digo Ele vai acabar contigo, senta pro meu Manu Digo Senta na pica, mulher, senta pro Manu Bené Fica de 4 pra tu ver, senta pro Manu FB Fica de 4 pra tu ver, senta pro Manu FB Esses cara é um perigo Fica de 4 pra tu ver, senta pro Manu FB Fica de 4 pra tu ver, senta pro Manu FB Fica de 4 pra tu ver, senta pro Manu FB Fica de 4 pra tu ver, senta pro Manu FB Fica de 4 pra tu ver, senta pro Manu FB Fica de 4 pra tu ver, senta pro Manu FB Senta na pica e geme, senta pro Manu KM Senta na pica e geme, senta pro Manu KM Ele vai acabar contigo, senta pro Manu Digo Ele vai acabar contigo, senta pro Manu Digo Senta na pica, mulher, senta pro Manu Bené Senta na pica, mulher, senta pro Manu Bené Fica de 4 pra tu ver, senta pro Manu FB Fica de 4 pra tu ver, senta pro Manu FB Fica de 4 pra tu ver, senta pro Manu FB Esses cara é um perigo, vou senta pra tropa dos clínicos